Meninas, tá focando? Oi meninas, tudo bem? Eu sou o Bremer Lopes, trabalho na Livraria Cultura e hoje eu vim falar do Estúpida Eu, da Camila Coutinho, da Editora Intrínseca. A Camila Coutinho, pra quem não conhece, além de blogueira, é uma das personalidades mais influentes da moda e da internet. Ela aparece em várias listas de sucesso sobre isso, sendo citada frequentemente pela Anna Winter, a editora-chefe da revista Volk. Esse livro é um prato cheio pra quem gosta de fotografia, moda e pra quem também gosta de desenvolvimento profissional, porque nesse livro ela vai dar dicas de como fazer alavancar o seu negócio, seja na internet ou até fora dele. No decorrer dessa leitura, você vai encontrar os acertos da Camila Coutinho aqui falado sobre ela. Ela também não vai omitir os erros dela, não, dizendo por que ela errou, aonde ela errou e porque ela não quer mais cometer esses erros no mercado da internet. Estúpida Eu? Bom, a Camila não quis omitir o título de blogueira e de estúpida que as blogueiras levam, infelizmente, até hoje, mas ela tá aqui pra provar o contrário. Ela tá aqui pra provar que blogueira, na verdade, é uma businesswoman. E ela é um polvo com vários braços que trabalha incansavelmente pra conseguir esse sucesso que ela teve hoje. Pra quem gosta de livros bonitos e bem bolados, a Intrínseca deu um presente pra gente, porque esse livro tá com capa dura. A gente tem essa luva linda, onde ela tá nessa foto de preto e branco. E aqui por dentro é uma capinha vermelha, muito bonita. E por dentro ela escolheu algumas fotografias também muito sisudas pra dividir os capítulos em preto e branco. Uma coisa bem vogue mesmo. Lembrando que nesse mês começou aqui na Cultura o Julho Extraordinário, com descontos progressivos. Então aproveita pra levar junto com o estúpida eu, o Girl Boss da Sofia Amoruso, que é uma biografia de moda. E também o Leia Isso Se Quer Ter Muito Sucesso no Instagram do Henry Carroll. Bom, meninas, essa foi a minha indicação do mês, o meu review de livro. Eu espero que você tenha gostado e que você não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e também de comentar aqui embaixo, porque a gente quer saber o que você tá pensando. Até o próximo Cultura em Dica! Tchau! Tchau! Tchau!